Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária de Juatuba e hoje nós estamos aqui em Betim, no bairro Duque de Caxias. Nós vamos mostrar para vocês uma casa sensacional, acabamento incomparável, pessoal, um bom gosto. Você vai ver que espetáculo de imóvel, tá? Um luxo. Você que procura conforto, comodidade, localização, excelente oportunidade para vocês. Aceita financiamento bancário. Toda a descrição aí abaixo, você pode ler aí. Desde já, pessoal, a agenda, sua visita, são apenas duas unidades, exclusivamente duas unidades para você. E uma pode ser sua. Com as imagens de drone, você pode ver que realmente a casa está bem situada. Atrás dessa vegetação aqui, ó, a minha frente, tem a Várzea das Flores, uma potência aí na nossa cidade aqui de Betim, né? Que abastece toda a cidade aí. Você que gosta de pescar, até mesmo tomar um banhozinho aí, que está chegando calorzão, ó, pertinho, pessoal, em frente. Tá? Acompanha com a gente aí. Até o final, você vai se surpreender, beleza? Chama a vinheta. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, ó, vamos mostrar já a fachada, né? Rede de esgoto ligada, né? A rua pavimentada, rede de esgoto. Como se eu plantou uma arvorezinha aqui, ó, você cuidar depois, né? Vai molhando aí, tá bom? A fachada aqui acompanha aqui, ó, um lindo porcelanato amadeirado, né? Ficou muito bacana. Um grafiato, um tom cinza. O nicho embutido aqui do cavalete da Copasa. A luz também é individual. E aqui já tem aqui, né, no passeio, esta exigência da prefeitura, que é uma passarela aqui exclusivamente para deficiência visual. Tá bom, pessoal? Vamos conhecer agora o interior do imóvel. O portão de correr, tá? Você vai colocar o seu motor aqui e vai funcionar perfeitamente. Já tem a disposição tudo bonitinho para vocês. O portão ficou alto. Acho que entra até um Havan aqui, viu? Ficou bem alto, tá? Ele deve ter uns quase 3 metros de largura, mas a altura ficou muito bom. Nós vamos começar aqui pela garagem. A garagem ficou sob pilotis, né? Então, a casa ficou nivelada com lote e aqui ele tirou a terra. Fez o arrimo. E você tem a sua garagem aqui coberta aqui, ó, com rebaixamento de gesso. Eu acho que está até funcionando. Deixa eu ligar aqui. A iluminação toda em LED. Olha que bonito, tá? Ficou muito top. As medidas nós temos aqui para você dessa garagem. Com certeza cabem aqui dois veículos grandes ou até mesmo uns três veículos menores, tá? Popular. Aqui tem um ponto de água para você aqui lavar essa parte externa. Textura rolada aqui na parte do muro, tá bom? E da garagem. Vamos conhecer agora. Subindo as escadas, nós temos o guarda-corpo aqui, ó. Em alumínio, né? Um tom preto. O porcelanato antiderrapante. Amadeirado com os filetes aqui, com os frisos para não esborregar. Um granito, né? É o verde ubatuba. Muito bacana. Pessoal, agora olha só que imóvel sensacional. Olha essa sala conjugada com a sala de jantar e com a cozinha. Que ficou muito grande, né? Ficou muito bacana. E você vai planejar aqui do seu jeito. Porque o espaço é maravilhoso. Essa janela aqui deu todo o charme, né? De claridade, ventilação. Olha que ambiente bacana. E o pé direito ficou alto, né? Ficou muito bonita a casa. Realmente uma casa... É... A sala ficou com o pé direito alongado ainda. Ficou muito bacana. Top demais. Ficou top, mas top demais essa casa. Tá, pessoal? Vamos colocar aqui a medida para vocês aqui, ó. Está aqui para vocês. Beleza? Todo esse conjunto. Desde a cozinha até aqui no final das janelas. Ainda temos aqui uma parte fixa de vidro temperado. Olha. Muito legal para manter realmente a claridade. A estrutura em ilumínio. Já tem um espaço para os cortineiros, né? Aqui nos vão da janela, tá bom? E está aí as cróicas. Você pode colocar seu painel de TV aqui, ó. Sensacional. O imóvel. A porta em madeira maciça e vernizada. Muito bonita. Os detalhes. Show de bola demais. Vamos deixar a parte externa por último. Nós vamos mostrar aqui a cozinha. Acompanhada aqui de uma linda bancada. O verde batuba. Tá? Está faltando só a torneira mesmo. O bojo já está instalado. O sifão. Tem tomada ali para você, né? Utilizar aí na parte de baixo. Aqui também tem outra. Você caso queira colocar aqui no seu cooktop, já tem a tomada. E tem as tomadas aqui para você ligar o seu exaustor. Muito bacana. E você fazendo os planejados inferior e superior, sua cozinha vai ficar maravilhosa. Coloca sua sala de jantar aqui, ó. Aquela mesona. E ali tudo é sala de estar e de TV. Tá bom? Agora nós vamos conhecer primeiro o banheiro social. Que a casa tem dois, três quartos. Sendo de casa, ó, o suíte. Show de bola, vamos. Olha que banheiro sensacional. Baixamento de gesso também com iluminação de LED. Né? A cerâmica que é sentamento na horizontal. Tá bom? Registro. A casa possui disposição já para aquecedor solar, né? Água quente, tá? Os registros aqui. Que é o registro geral também. O nicho embutido. Porcelanato. Lindo esse porcelanato marrom. Polido. Muito bonito. E o piso do chão cinza, né? Rajado. Top demais. Acetinado. O vaso já instalado. Caixa acoplada. O lavatório aqui também. Tá faltando só a torneira e a porta também mantendo aí o padrão de acabamento. Tá bom? E as univisas estão aqui para vocês. Vamos conhecer agora o primeiro quarto. Quatro de chaves aí. Tudo bonitinho para vocês. Um quadro grande, né? Todas as identificações. Lá de baixo, você pode observar aqui a fachada une. Mas os quartos, pessoal, da cozinha, área de serviço e os quartos não gemina com a outra casa. É separado, tá? Com muito bacana esse projeto aí, tá bom? Vem conhecer pessoalmente. Abrindo a janela aqui, ó. Quatro folhas. Estrutura também em alumínio, preto. As pingadeiras também no verde, o batuba, granito. O piso é o mesmo do banheiro, né? Acho que de toda a casa, realmente, padrão. Muito bacana. Tá aqui as medidas para vocês. Exposição de TV no alto. Inclusive, tem uma tomada tripla aí. Todas as paredes aqui, as demais, tem tomada para você, tá bom? Vamos lá conhecer agora o segundo quarto. Pode ser que seja até a mesma medida, tá bom? Exposição também ali no alto. Tomada tem para todo lado. Acabamento padrão. O espaço aqui da cortina, né? Já tem o cortineiro aqui. Rebaixamento também. Iluminação em LED para vocês. E este quarto é a cereja do bolo, né? Um quarto que ficou muito bom. Grande, arejado. Tá muito fresquinho aqui essa casa, tá? O top demais. Também tem o espaço do cortineiro, né? Tem rebaixamento de gesso. Também iluminação de LED. Tomada para todo lado. Interruptor com o Trio Way. E aqui tem um triplo aqui. Tomada com ponto de TV para você já. Tudo bonitinho. Tá aqui as medidas. Temos esse corredorzinho aqui que você pode aproveitá-lo. Pode fazer um planejadozinho aqui, ó. Pegando da divisa aqui. Pode fazer um mini closetzinho aqui. Já aproveitar também esse espaço, tá bom? Acende a luz e apaga aqui. Entrando num banheiro suíte. Já é outro padrão de acabamento. No fundo, você tem um lindo nicho branco, né? Um porcelanato. E esse cinza polido aqui com esses rajados ficou muito bonito, tá bom? Também água quente à exposição. Viu aqui, ó. Se não me engano, de 6 a 8 milímetros. Nossa, é grande. Isso é 10. Chega a 10? Não, não. Deixa eu ver. 120. Eu acho que é 8, hein? 10. É, tá aí a dúvida, hein? 8 ou 10? Eu acho que é 8. O Pedro falou que é 10. Isso é 10. Então, vamos... É, vamos deixar aqui, ó. 10 milímetros. Olha que legal, tá bom? Pessoal, muito bonito os ralos, tá? Jóia? O porcelanato maravilhoso. Vaza aqui novinho, ó. Soft close, ó. Vai baixar aí sem bater. Já tá tudo funcionando, ligado, ó. Bonitinho. Tá aqui pra vocês a medida. E você acha que acabou? Não acabou. Venha comigo agora conhecer a área de serviço. E ainda tem um quintal. Vamos lá. Pessoal, antes de nós entrarmos pra área de serviço, quero só corrigir aí uma observação. O piso de toda a sala, cozinha e corredor é no polido. Embora seja muito parecido com dos banheiros e dos quartos, tá? Dos quartos é acetinado e esse aqui é polido. Brilhante, lindo, maravilhoso, tá bom? Então, saindo da cozinha, você tem acesso fácil aqui pra sua área de serviço. Coberta em laje, também rebaixamento de gesso. Vou acender a luz aqui, ó. Já tá tudo funcionando, ligando. Tem um espaço bom aqui pra máquina de lavar, ó. Ponto pra ligar a máquina, saída de água, tomada. Tank de dois bojos, muito legal, tá bom? Tá aqui pra vocês a medida da área de serviço. Coberta e você tem aqui no mínimo um metro e meio de corredor. Caixa de passagem de água pluvial, água de chuva, né? As caixas aprumadas do banheiro, caixa de esgoto. Com certeza tem uma passagem também de elétrica. Aqui mais uma caixa de passagem de água pluvial. E aqui também uma caixinha de esgoto, que é na direção do banheiro suíte, tá bom? Mais um ralo aqui de água de chuva. A calha aqui coletando a água do telhado. O telhado ele é embutido, tá? Já tem o chapéu de muro tanto na platibanda do telhado, como em toda a extensão do muro, tá vendo? Protegendo a textura, a pintura aí, ó. Inclusive o fundo aqui é bem alto. Aqui, ó. Inclusive que ele envelopou aqui, né? O tubo, né? Pra não ficar exposto. Ficou muito bacana de zinco, tá joia? Mesmo material utilizado aí pra fazer o fechamento das calhas do telhado, tá? Aqui é a janela do banheiro, ó. Então você tem esse espaço aqui, ó. Tudo gramadinho. Vai começar a chuva aí, se Deus quiser. Tá precisando chover já. É quase seis meses sem chuva. Vai voltar a chuva aí. Essa grama vai mantê-la aqui, ó, verdinha, tá bom? A casa é novinha, acabou de ser construída. Tá joia? Olha só, tem iluminação também no muro ali, ó. Já instalada pra vocês. Eu quero que o Pedro venha de lá pra cá. Agora vai mostrar esse paredão aqui, ó. Que se você quiser fazer sua arinha gourmet, olha pra você ver. Você já aproveita o muro e, ó, faz o seu telhadinho aqui no jeito, tá pessoal? Dá uma arinha gourmet espetacular aqui nesse espaço, tá bom? O que você faria nesse espaço? Deixa aí nos comentários. E desde já, né, igual eu digo pra vocês, é oportunidade. Uma casa maravilhosa. Casa espetacular. 180 metros quadrados de lote e 150 metros de área construída com um acabamento impecável. Então, agenda já. A casa é menos de 600 mil reais, pessoal. É oportunidade. Então, agenda já a sua visita aí com a Carlinhos Imobiliária. E a gente vai trazer vocês aqui. E vamos fechar negócio. Se Deus quiser, tá bom? Esse é o seu sonho. A gente te ajuda a realizar, tá? Forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Fica com Deus. Fica com Deus.